12h22 de volta com destaque de polícia na tela do agora repórter roberta cunha traz informações sobre uma prisão por tráfico e corrupção de menores olá roberta olá amaral a ação foi ontem por volta das quatro e meia da tarde na rua 8 na compensa 3 na zona oeste da cidade primeiro foram presos Rodrigo Costa de 29 anos e Luciano Pinheiro de 21 anos e logo depois Reginaldo de Souza Mendonça de 41 anos que estava com uma menor que é filha dele na casa a gente vai conversar agora com o delegado delegado qual era a função dessa menor no crime na verdade são todos envolvidos com tráfico de drogas mas a menor tinha uma função específica de fazer a guarda dessa droga dentro de uma das residências nossas equipes ontem se dirigiram a localidade conseguiram descobrir que todos envolvidos estavam ali a droga acondicionada e guardada e fizemos a prisão em flagrante de todos os envolvidos como que vocês chegaram a esse grupo? nossas equipes já estavam monitorando o grupo já investigando há um tempo e ontem decidimos por ser o momento ideal para a realização da missão tá certo muito obrigada pelas informações olha amaral aqui na mesa todos os materiais apreendidos tem aqui droga, maconha, pasta base, cocaína, oxi também, dinheiro, balança de precisão e um celular a menor foi apreendida e os outros três homens serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa eu volto com você no estúdio obrigado Roberta Cunha e agora nós vamos direto a Parintins com Tadeu de Souza que traz as últimas informações da ilha Tadeu na tela do agora Boa tarde Amaral, boa tarde Márcia, boa tarde a todos que estão acompanhando agora principalmente a colônia parintinense radicada da capital do estado olha Amaral, neste final de semana foi apresentado aqui ou melhor, foram apresentados aqui na delegacia especializada em crimes contra mulher, criança e idosos dois menores olha o que eles estavam portando olha o que estava em poder desses menores Amaral olha aqui o revólver da marca Taurus calibre 32 coincidência ou não Amaral horas antes dos menores serem abordados por uma guarnição da polícia militar o dia direto da PM registrou várias denúncias de assaltos na área central da cidade nós estamos aqui na terceira, ou melhor, na delegacia especializada em crimes contra criança, mulher e idosos para conversar com a titular deixa eu deixar isso aqui a delegada Ana Denise, que vai participar do agora, o programa da comunidade, falando das providências em relação aos menores que foram apreendidos boa tarde delegada, e qual a providência, que medida foi adotada em relação a esse caso? é boa tarde, nós fizemos o BOC, que é o boletim circunstanciado de ocorrência, envolvendo o menor e encaminhamos para a justiça pelo ato infracional tipificado na lei de desarmamento, o artigo 12, eles irão responder por porte de arma delegada, o que que eles disseram? Como é que eles conseguiram essa arma? não, a versão deles é que uma terceira pessoa pediu para eles levarem até um certo local no bairro Palmares e eles receberiam a quantia de 15 reais eles iriam transportar a arma para uma determinada pessoa exatamente muito obrigado a delegada Ana Denise Amaral, de Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora obrigado Tadeu pelas suas informações direto de Parintins, agora vamos a capital nós temos imagens, coloca a imagem na tela aí diretor de um episódio que aconteceu agora há pouco aqui na capital essas imagens mostram o motorista de uma Kombi, lotação que foi atingido no pé por um tiro logo depois de furar uma blitz do Manaus Trans e ser perseguido por policiais militares está a linha do programa da comunidade a repórter Roberta Cunha para trazer os últimos detalhes as últimas informações sobre este episódio registrado e que a repórter Roberta Cunha tem outras informações falando com a gente direto do Hospital 28 de Agosto Olá Roberta, explica para a gente como foi esse episódio Olá Amaral, olha, nós estamos aqui em frente ao pronto-socorro 28 de Agosto, onde agora há pouco um grupo de motoristas que fazem o transporte clandestino nas zonas leste e norte da cidade acabaram de sair, né? Na verdade, o problema foi o seguinte por volta de sete e meia da manhã havia uma blitz policial em frente ao parqueamento do Detran no Santo Etelvina, na Zona Norte e o Denis Neves dos Santos não obedeceu a ordem de parada e seguiu em frente com vários passageiros dentro da Kombi Nesse momento, os policiais seguem atrás de Denis e começam a disparar contra o veículo Denis entra em uma rua próximo ali a Expoagro e acaba sendo atingido depois que se rende e sai da Kombi A gente vai conversar agora com a Ana Paula Brandão que é esposa do Denis, de 31 anos que acabou sendo atingido por tiros no pé esquerdo Ela recebeu uma ligação do Denis assim que ele saiu e foi atingido Quando a senhora chegou no local, o que aconteceu? O que a senhora viu? Primeiro ele me ligou e tinha que pegar um tiro Não ia socorrer ele Chegando lá eu vi ele algemado, todo ensanguentado no chão e o policial disse que não ia socorrer ele até fazer o procedimento que tem que fazer com o carro Até aí tudo bem Aí eu falei para o pedido que ele era um pai de família, trabalhador Ele precisava fazer isso com ele Ele disse que ele se sentiu ameaçado e o policia atirou nele E o outro disse que, meu marido falou Por que você não fala que você quis me matar? E ele disse, é melhor a gente vá a fim dele logo Dá um tiro na cabeça dele para acabar com isso A senhora ouviu isso? O rei meu marido falou na frente dele lá aí Olha Amaral, a gente conversou agora há pouco aqui com a assessoria do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto E Denis está bem de saúde, está se recuperando Teve apenas ferimentos no pé esquerdo Eu volto com você no estúdio, Amaral Obrigado, Roberta Cunha As últimas informações no programa Agora outros detalhes sobre este caso Você acompanha logo mais no Jornal em Tempo Às 5h15 da tarde São 12h28 Obrigado pela audiência e companhia Uma ótima tarde para você, amanhã a gente se vê ZYA 250 TV em Tempo Canal 10 Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação Tchau Tchau